Música Embaixadora Timor-Leste, Ija Zenebra, Suíça, Lourdes Bessa, quinta semana, Rassouro Malo, o primeiro-ministro em exercício, Mariano Asanami Sabino, o de qualia com a Baprogresso Timor-Leste em Yang, atuadere para a Organização Mundial Comércio, e, antes de ir à ONU, durante o rito. A preparação da ONU não se conclui, e, antes de ir à ONU, no rito de fevereiro, tem a Rihonrua Ruanulo Resinhat, Timor-Leste, Belessa e ONU, membro da Organização Mundial Comércio. O primeiro-ministro em exercício, Mariano Asanami Sabino, Timor-Leste, Timor-Leste, precisa rever e falir a legislação balo, liu-liu, lei Sirenebê, atu facilita o mercado livre, ou de prensa e critério Sire, molo cadere para a Organização Refere. A prioridade é para the Sirenebê, inclui lei Sirenebê-emaca, atu, e, atu, atu, a necesar requisito Sirenebê-emicana, para atu adere para a Organização Comércio Mundial, e, atu, 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 UA-Lea-emaca, ser winds. Sirenebê, por exemplo, ita tem review,ita é lei Sirenebê-emaca, para facilitar o mercado livre. Então, o mercado livre, a estandarização, a taxa, a votação e a gente tem que fazer pacote. E a preparação é a Nessã e o ministro da Telecomunicação para a lei que facilita a digitalização e o comércio. Então, não há detalhes para a área e ter acesso para a área. Bem-vindos, Simenas, Romaldo Neves, GMN.